O Snap! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, e hoje é aquele vídeo que salva o seu mês, um guia de sobrevivência de onde gastar o seu dinheiro ou o seu ouro pra você tomar as melhores decisões. E durante o mês de agosto nós temos várias novas ofertas, algumas que valem a pena, outras não, e é claro, sempre pensando em todos os tipos de jogadores. Tem ofertas pra aqueles que gastam muito, ofertas pra aqueles que gastam pouco, e também vamos falar o que jogadores completamente free-to-play devem fazer. O ouro tá cada vez mais raro, então é muito importante tomar a melhor decisão. Eu espero que vocês curtam esse guia. Não esquece de se inscrever no canal pra mais conteúdo de Marvel Snap, e vem comigo, vamos lá pra esse vídeo. Bom gente, estamos aqui no site do SnapFan, eles sempre fazem esse datamining dos bundles futuros, e hoje eu vou estar mostrando pra vocês todas essas ofertas aqui do mês de agosto. É importante lembrar que aqui onde tem a data por questões de fuso horário, pra nós é sempre um dia depois. Então aqui onde ele marca dia 31 de julho, na verdade começa no dia 1º de agosto e vai até o dia 2. Aqui onde é dia 2 de agosto, ele vai estar justamente começando no dia 3, e ele vai estar terminando no dia 4, beleza? É assim que funciona, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários também. Então vamos começar falando dessa primeira oferta aqui, que está em agosto, é a terça das fichas, né gente? Essa aqui é uma das antigas terças das fichas, você é obrigado a pegar isso aqui. Eu não quero ouvir reclamações, não quero ouvir que você não tem, eu quero que você dê um jeito, pelo amor de Deus, porque essa oferta aqui é sensacional. Ela é a antiga terça das fichas com uma conversão melhor, certo? Então temos aqui, ela é muito importante, você paga 850 de ouro e você ganha 800 fichas. Só para você ter ideia da proporção que nós estamos nas terças das fichas agora, é justamente de 1.400 de ouro para 1.000 fichas. E essa é a última semana de todas que a gente vai ter o formato antigo como ela costumava ser. Então obrigatoriamente, é menos 850 de ouro na terça-feira e dia 1º de agosto. Para todos nós, vocês têm que dar um jeito de pegar isso aqui que vale muito, certo? Essa oferta vale demais, mas depois nós temos aqui, então, vamos para agosto, dia 3, começando, lembrando o esquema que eu falei. A variante misteriosa 2 aqui desse mês vai estar custando 10 dólares, você acaba levando aí 200 ouro, 150 créditos, 500 fichas de colecionador e uma variante misteriosa. Lembrando que essa variante misteriosa, ela pode ser apenas de 700 ouro, ela não pode ser variante de 1.200 e pode vir pixel. Ela não é aquela premium misteri variante, né? Então isso aqui eu acho um pouco caro, porque assim, 200 de ouro vendo aqui, né? É menos de 5 dólares, na verdade, aí que eles estão te dando aí de valor. Eles estão te dando, na verdade, talvez uns 2 dólares aí que de repente, sabe? Agora 500 fichas é ok, só que isso aqui, se a gente parar para ver, é o valor de um passe, né? Então a gente vê aqui o percentual de conversão, né? 135% na verdade do que você está ganhando de bônus, acaba não sendo tão bom assim. Eu parei, inclusive, de comprar essas variantes misteriosas, porque nunca vem o que a gente quer. E se for para gastar dinheiro, eu acho que é melhor gastar dinheiro em algumas outras coisas, certo? Então não recomendo exatamente, mas você não está no prejuízo se você comprar essa oferta misteriosa. Agora vamos aqui em frente nos Boosters Packs, isso aqui você esquece, tá gente? Isso aqui é uma péssima ideia, é uma horrível conversão, né? Nós temos aí, então, 300 de ouro por 250 créditos, nós temos vários Boosters, né? Os amplificadores, 165 de 5 cartas diferentes, mas mesmo assim, o preço que eles estão te cobrando por isso aqui é uma atrocidade. Isso aqui, se fosse 100 de ouro, de repente, ok. Mas, do jeito que está aqui, ninguém nunca jamais deveria comprar os Boosters Packs, então, toda vez que ele aparecer, a gente só vai pular e dizer que não vale, certo? Agora, na sequência, nós temos aqui um bando absolutamente incrível, gente. Esse bando aqui, ele é um absurdo, tá? De caro também, porque ele está custando aí os seus 100 dólares, ou seja, estamos falando de 500 reais. E ele vai estar disponível aí do dia 6 de agosto ou dia 11 de agosto, mas é o Pro Bundle 2.0. Inclusive, eu realmente estou curioso para ver se ele vai ser um bundle temporário na loja, porque o primeiro pacote Pro, ele é permanente na loja, né? Então, esse aqui, pelo visto, vai ser temporário, mas ele vai ser o melhor pacote que já existiu nesse jogo. Nunca existiu um pacote tão bom quanto esse aqui. Sério, se você gasta dinheiro no jogo, meu amigo, comemora, ache esses 500 reais de algum lugar, porque você nunca vai extrair tanto valor quanto isso aqui. É muito bom. Basicamente, nós temos aqui 11 mil créditos e 5 mil fichas de colecionador, mais um milhão de Boosters, o que eles vão te dando, e, claro, um novo título que tanto faz, tanto fez. Mas o importante é estar nessa quantidade imensa de créditos e de fichas. Se a gente for comparar com o antigo bundle do Pantera, por exemplo, que custava 7.500 de ouro, isso convertido para dinheiro, tá? Muito próximo desses mesmos 100 dólares. E a gente vê a diferença entre um e outro é simplesmente gigantesca. Em um, você até chega a ganhar a quantidade de ficha parecida, mas no outro, a quantidade de crédito é completamente desproporcional. Então, em termos de o que eles estão te cobrando, pelo que eles estão te entregando, esse bundle aqui tem uma excelente conversão. Esse bundle, com certeza, eu vou comprar, mas, infelizmente, ele é direcionado para as baleias do jogo. Ele é direcionado, realmente, para quem gasta muito dinheiro, para quem gasta bastante. Infelizmente, não tem o que dizer, né, gente? Deixa nos comentários se você vai quebrar o porquinho para comprar esse bundle, se você só vai deixar passar, vai ficar sonhando, vai ficar na vontade, porque, infelizmente, é muito, muito caro, mas é um bundle muito bom. Vocês vão ver que, quanto mais a gente olha para trás, mais não existe nenhum bundle com essa comparação aqui de crédito e ficha por esse preço, certo? Ou tudo de uma vez só. Então, até mesmo o ProBundle 1.0, ele custa exatamente a mesma coisa, só que, só para você ter ideia, ele vem aí com uma grande quantidade de créditos, né? Ele vem aqui, eu estou vendo, com 12.500 créditos e também vem com os amplificadores. Então, tipo, custa a mesma coisa, você está ganhando mil créditos a menos, você está ganhando 5.000 fichas a mais. E fichas estão muito raras, né? Então, esse bundle aqui, ele vale demais. Agora, na sequência, nós temos aqui, então, uma atrocidade, velho. E eu acho que esse aqui é o pior bundle de toda a história que eu já vi nesse jogo, né? Se o outro era muito bom, esse aqui é muito ruim. Se algum de vocês comprar isso aqui, gente, olha, eu vou ficar chateado com vocês particularmente, tá? Porque é horrível. Você ganha menos crédito do que se você comprar seco na loja. Não faz nexo nenhum isso aqui. E, infelizmente, mais uma vez, a gente vê que é uma tentativa deles estarem vendendo cartas mais caras de Pou 4 e Pou 5 diretamente por dinheiro, que é algo que eu particularmente sou contra, né? Eu não gosto dessa ideia deles não droparem cartas específicas simplesmente pelo motivo de lucro e quererem, tipo, segurar cartas fortes. Não só pelo ciclo que existe hoje, que a gente entendeu a justificativa, mas vender essas cartas, né? Eu acho muito errado. Então, infelizmente, aqui eu nunca vou gastar dinheiro em um desses bundles, acredito eu, que não seja Thanos ou que não seja Galactus, porque daí realmente eu sou viciado nessas cartas. Mas essas outras todas aqui, vale muito mais a pena você obter de forma normal. Não recomendo de forma alguma que você compre esse bundle pra não financiar esse tipo de ideia, certo? E, como vocês podem ver, é um péssimo bundle também. Eles estão te cobrindo R$7.500, estão te entregando Instagram, que é uma carta que não roda em nenhum deck do jogo. E estão te entregando R$5.000 créditos, que é pouquíssimo. Por R$7.500, você ganha muito mais comprando na loja. Então, esse bundle não vale pra ninguém, nem mesmo quem gasta dinheiro no jogo vai querer comprar essa desgraça aqui, certo? E agora depois nós temos outra terça das fichas, só que dessa vez aqui na terça das fichas não vale a pena, como a gente já comentou. Essa nova conversão é muito pior, né? E consome muito do nosso ouro. Então, realmente, acabo não recomendando que você invista as suas fichas nessas novas terças das fichas, apenas aquela que vai chegar no dia 1º de agosto, certo? Todas as outras não valem. Depois nós temos aqui um novo bundle, e esse bundle vai se repetir aqui nesse mês também, igualzinho, só que com outro personagem. E é o variante do Mac Morbius, né? Com 1.000 fichas, 500 créditos, 500 ouro, e vem vários boosters e avatar. E você vê que acaba valendo muito mais a pena você pegar um bundle como esse aqui, por exemplo, do que esse bundle aqui, sabe? Tipo assim, na minha opinião, porque esse aqui, ele vem, ó, 500, 150 e 200, né? E esse aqui, ele vem 1.000, que é o dobro, mas ele tá te dando 500, que é muito mais do que o dobro. E ele tá te dando 500 aqui também, que é mais do que o dobro também. E ele tá te dando uma variante garantida, que de repente você quer ou é exclusiva e é legal e não tá na loja, né? Então acaba sendo uma oferta muito mais interessante, se você considerar, claro, que é o dobro do preço, né? Ainda assim, não é tão excepcional, sabe? 20 dólares aí, se a gente for ver aqui na loja também, 700 de ouro custa 10 dólares no caso. Então eles estão te dando uns 8 dólares aqui em valor de ouro. E o restante, isso aqui é como se fosse 400 de ouro, né? Que você consegue comprar na loja seco. Então é como se fosse mais uns 5 dólares. Então aqui a gente meio que tem quase uns 15 dólares de valor e depois mais terça das fichas, mais a skin. Então não é ruim, mas também não é tão excepcional assim. É um bando que vale a pena você comprar se você quiser a variante do Morbius, mas também não é o fim do mundo se você perder, certo? Se você gasta de uma forma abundante, ok, eu recomendo, né? Mas se você puder gastar apenas um dinheiro nesse mês e for uma grande quantidade, né? Em vez de você pegar esses picadinhos que eu vou estar mostrando de vez em quando, vale mais a pena você juntar 500 e pegar o probando que você vai ganhar muito mais, certo? Então depende realmente só do quanto você vai acabar gastando, porque daqui a pouco você pega um de 100 reais que é isso aqui, aí você pega outro de 100 e daqui a pouco pega outro de 100, sabe? E daqui a pouco você gastou 300, 400 reais em picadinhos que não vão valer a pena quanto aquele de 500, certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso porque acaba sendo muito bait ou você vai gastar uma verdadeira fortuna que, claro, vai de cada um, mas eu ainda, para ser sincero, estou em dúvida se eu vou acabar pegando um desses aqui, talvez no máximo um, mas não está dentro do meu planejamento, para ser sincero. Mas depois nós temos aqui outra variante misteriosa, essa aqui vem de 5 dólares por 750 créditos, né? E se a gente for ver 750 créditos, ele está, normalmente 500 de crédito vem por 400 de ouro, 400 de ouro é justamente, né, esses 5, 10 dólares. Então assim, esse bundle aqui não está ruim, né? Se você for comprar um desses bundles, esse aqui acaba sendo relativamente acessível, via variante, claro, 750 de créditos é razoável. Mas mais uma vez, só para quem gasta de forma moderada no jogo, né? Se você é um jogador que gasta pouco, provavelmente vale muito mais a pena você olhar do jeito que, tipo, pô, isso aqui é metade o valor de um passe, eu prefiro comprar uma oferta melhor quando surgir. Depois temos Boosters Packs, a gente vai só pular isso aqui que é horrível. E nós chegamos na grande estrela do mês, né, gente? A Death Becomes Her. E esse é o grande bundle, a gente sabe que vira e mexe eles colocam um bundle super especial, super caro também. Esse mês aqui, acho que esse é o bundle mais especial, que conta com uma variante incrível da Death, versão mecanoide. Vem também com um fundo de carta, que não é sempre que eles vendem fundo de carta, né? É bem difícil eles colocarem um bundle, né? Mas um bundle que vale a pena, né, de você comprar e um legal. Vem aí também com 4 mil fichas, 2.500 créditos e 2.000 ouro. Agora, em termos de 2.000 ouro, a gente pode pensar que 1.450 são 20 dólares, mais 700 são 10. Então é como se justamente por volta desses 2.000 fosse coisa de 30 dólares, né? Então, eles estão te dando quase metade do valor desse bundle em ouro, que seria um cashback, por exemplo, né? Você vai poder gastar no jogo de volta, comprando outras coisas. Porém, realmente, é um bundle muito caro, não tinha necessidade deles meterem tanto a mão assim. Ou eles poderiam ter sido um pouco mais generosos em termos de recursos, tipo 5.000 fichas ou, de repente, 5.000 créditos, é algo que eu gostaria de ter visto. Mas, de fato, esse é um bundle que eu vou comprar, pego no meu ponto fraco, que justamente é a Death. No mês passado, eu praticamente não gastei dinheiro nenhum no jogo, eu comprei, tipo, um bundle no máximo. Eu comprei o bundle do Pantera em julho, mas eu tinha o order pra isso, e não acabei nem gastando dinheiro. Do Shang-Chi, eu comprei só pra completar, faltava 200, 300 de ouro. Eu comprei só pra completar ele mesmo, mas é porque eu não queria perder a oferta, acabei pegando também porque eu queria os créditos pra variante. Mas, não precisava ter comprado, né? E agora, esse bundle aqui, de novo, eles vão pegar no meio emocional, então eu vou acabar pegando. Se você quer gastar bastante dinheiro no jogo, é o pro-bundle. Depois, esse bundle da Death, com certeza, em termos de prioridade, ele não é um bundle extremamente incrível em termos de recursos, mas ele te dá uma ótima variante, e sim, ele vale a pena, certo? Então, esse bundle, não precisa se apertar ou se desesperar também pra pegar ele. A Death vai ter outras variantes que são bem legais, até mais legais do que essa, inclusive, que com certeza vão vir no futuro. Não sei se bundles, ou se, de repente, numa loja, uma versão Ultimate dela, talvez, né? Mas esse bundle aqui, eles simplesmente meteram a mão, porque é um personagem forte, é uma carta desejada, e todo mundo quer. É incrível como eles fazem umas cartas mó flopadas, com bundles, incrivelmente, custo-benefício, e umas cartas que são boas com... uma conversão meio duvidosa, ou muitas vezes, extremamente negativa, como é o caso, sei lá, de Dark Hawk, às vezes, que neles venderam da outra vez. Depois, vamos para a próxima terça das fichas. Já falamos sobre, né? Acaba sendo caro demais, não compensa muito. Depois, temos aqui um dos bundles mais desejados desse mês também, que é o My Hero Akania, né? Que é o... My Hero Academia, que é o do anime. Então, nós temos aqui a variante do Homem-Aranha e da Black Widow, né? Que tá com dor nas costas. Mas ela... Esse bundle custa 3.200 de ouro, e ele está te dando uma conversão, gente, exatamente igual a que você compra na loja. Então, o único motivo pelo qual você compraria esse bundle é caso você seja apaixonado nessas variantes de anime, né? Se você quiser o Homem-Aranha, talvez você já tenha umas 200 variantes do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é que nem o Thor, né? Os caras já vendem tudo que é a variante dele. A Black Widow também é uma carta que não vê jogo em nenhum deck, então vai ficar parado na nossa coleção, mas a variante é super legal. E, que nem eu falei, você não sai no prejuízo, né? Mas você também não sai no lucro. Você vai estar ganhando duas cartas, uma delas é jogo, a outra não. As duas variantes são, de fato, legais. Mas eu diria que é mais pra colecionadores. Eu, pra ser sincero, acho que eu não compraria esse aqui. Eu passaria porque não tenho nenhuma conversãozinha positiva, sabe? Depois temos aí, então, a variante de agosto, aí, 4. Essa é a última do mês. Mais uma vez, 20 dólares. É uma conversão razoável, né? Veio ouro, veio os créditos, veio as fichas, mas acaba sendo realmente caro quando a gente pensa que isso aqui é 100 reais. Vale mais a pena a gente comprar aqueles outros bundles de 20 dólares, como o do Morbius, que eu já mostrei antes. E vai ter mais um também aqui. A gente pula esse booster pack, que é um horrível. E nós chegamos nesse full charge, que é o outro de 20 dólares, junto do Morbius, que se você gasta de forma moderada no jogo, você pode querer, de repente, cogitar, comprar. De repente, o bundle da Death e o Pro estão fora do alcance pra você, mas, de repente, esse aqui do Juggernaut e do Morbius acaba compensando, né? Porque, de repente, esse 100 reais está dentro do seu bolso. E você acaba ganhando, então, essas mil fichas, os 500 créditos, o 500 ouro, vários Juggernauts, boosters, né? Que é uma carta que vê o jogo de fato. Eu só não sei como eu me sinto muito sobre essa skin, me parece um pouco na Outilus do LoL. O show que descaracterizou um pouco, não sei, tipo, ele está muito armaduro, eu estou sempre acostumado a ver ele mais sem o capacete ali, pelo menos, né? Mas, enfim, tipo, sem estar fechado, no caso, aparecendo o rosto, né? Mas, enfim, é um bando que é ok, é a mesma coisa do Morbius, tá? Ctrl-C, Ctrl-V, só muda o personagem. Então, se você gostou do outro, vai gostar desse também. E se você não gostou do outro, não vai gostar desse também. E depois, aqui, mais para o final do mês, nós temos o One Punch Woman. Nesse mês aqui, os Otaku estão felizão, né, gente? E esse bando aqui, ele é um pouco diferente do bando do My Hero Academia, vai valer um pouco mais a pena, né? Então, ele pega aí a Tempestade e a Capitã Marvel por 5.600 de ouro e você acaba ganhando 7.500 créditos. Então, na verdade, em termos de conversão, se você fosse comprar seco na loja, você estaria ganhando 500 créditos a menos, o que acaba sendo uma conversão meio rara, que, inclusive, né, você ganharia esses 7.000, se eu não me engano. Então, você está levemente positivo, se você comprar esse bando, você está lucrando 500 de crédito. E, claro, você vai ganhar essas duas variantes de anime. Agora, o ruim é que a Capitã Marvel não vê jogo em nenhum deck. E a Storm já tem outras belas variantes, o Multimate dada de graça aí para todo mundo na época que lançou o videoclipe lá. Mas, ao menos assim, é uma ótima carta ver jogo em vários decks e acaba sendo super interessante. Mas vai consumir bastante aí do seu ouro. Infelizmente, é um bando que não vem fichas. Agora, lembrando aqui, inclusive, que essa quantidade de créditos, vocês podem me cogir se eu estiver errado, mas, se eu não me engano, em torno de a cada 6.000 créditos, é uma caixa roxa obrigatória que vem, porque a cada, enfim, 120 níveis, aí precisa mais ou menos, eu acho, de uns 6.000 créditos. Então, para você ter uma noção, você conseguiria uma caixa roxa extra garantida. E, claro, isso pode fazer a diferença na sua semana, justamente para você pegar uma carta que você queira muito, né? Naquela semana de lançamento, beleza? Então, esse bando, até que vale a pena, né? Se você é um jogador que não pegou o bando do Shang-Chi, por exemplo, na semana passada, no mês passado, no caso. Então, agora você vai conseguir, de repente, pegar esse aqui ou também guarda para uma oferta melhor se você é daqueles que falam, não, eu quero uma conversão mais top. Afinal de contas, nós temos aí possíveis ofertas de outubro, novembro e dezembro que envolvem caras, né? Essa vibe de 5, 7, 8 mil de ouro que, se a gente não tiver preparado, principalmente os free-to-play, vai ficar sem. Então, depois, nós temos aqui a terça das fichas, né? Mais uma vez, já comentamos sobre esse Mystery Five que também é uma conversão tipo ok essa aqui, né? Que até que vale essa aqui que é só crédito, né? Por 5 dólares é a melhor delas. Daí nós temos aqui o Booster Pack que a gente quer fugir com a nossa vida. E por quase fim, nós temos aqui, então, o Heroes for Hire que é na vibe, mais ou menos, se não me engano, daquele bando do Patriota ou de Atlantis que acabou vindo, que são só de variantes. Isso aqui é coisa do beta, né? Para você ganhar esse fundo de carta do beta, essa variante aqui também, enfim, essas cartas aqui, né? Mais antigas do jogo. Só que ela não te dá nenhum recurso prático. E o Demolidor já é uma carta que tem várias outras skins muito boas. O próprio Justice Ser é uma carta que não vê jogo. Ela é uma das piores que existe. Misty Knight também recentemente teve bando de 4 de Julho com ela de variante. Tem outras boas. Não vê tanto jogo assim, mas vê jogo com o Evolucionário. Porém, isso aqui infelizmente é horrível, né gente? Por 50 reais, você vai estar ganhando essas três variantes. vai ganhar alguns Orbs, alguns Cardbags e Retratos, mas nenhum crédito, nenhum ouro, nenhuma ficha. Então, é o preço de um passe inteiro que eles estão te cobrando aqui. Não recomendo comprar, certo? Eu sempre falo para vocês, eu acho que gastar dinheiro no mínimo tem que ser para você ganhar alguns recursos práticos aí dentro do jogo. Esse aqui que é só cosmético, ainda de cartas duvidosas, eu não recomendo. Agora, depois, nós temos aqui, então, o Rail Hydralix, que é um bando do Caveira Vermelha. por 25 dólares, nós temos aí 3 mil créditos, mil de ouro e também vários boosters dele e o novo Avatar. Ele está completamente diferente, acho que ele está meio mecanizado também, né? E esse aqui é muito interessante, porque a gente vê que vale bastante a pena, né? A conversão dele é muito melhor do que aqueles lá de 20 dólares, por exemplo, que a gente estava vendo. Nesse aqui, ele está te dando mil de ouro, 3 mil créditos. Então, esse bando aqui é um bando que talvez, tipo, eu não pegue aquele do Morbius e não pegue aquele outro lá da carta que eu já me esqueci qual era. E em vez de gastar 40 dólares, eu acabo gastando apenas 25 nesse aqui. Se você quer gastar de forma moderada, então, esse bando aqui que está mais ou menos aí uns cento e poucos reais, 110 reais, 105 reais, talvez dependendo da conversão do dia, né? Um pouco mais de 100 conto, então, para a gente conseguir comprar isso aqui, eu acho. e está bem bom, sabe? Esse bando aqui está bem bom, realmente, para os padrões de coisas que eles cobram no jogo. É uma carta legal, joga com shuri, tem seus usos, vem um orinho bacana, vem crédito. Então, provavelmente, o que eu vou fazer esse mês, eu vou desembossar uma grana violenta, eu vou comprar o pré-bando, eu vou comprar o bundle da Death, eu vou comprar esse aqui também. Eu não quero nem fazer os cálculos de quanto vai ser isso, mas pelos meus cálculos de cabeça, eu acho que vai ser 200 dólares, meu Deus do céu, gente, vai ser uma fucking fortuna. Mas depois, a gente vem aqui, então, a ter estas fichas, mais uma vez, não vale a pena. E agora, para fechar, gente, o último bando é um bando baratinho de 2 mil de ouro por 2 mil e 500 créditos. Agora, com 2 mil de ouro, você acaba ganhando a mesma coisa em termos de crédito. Então, justamente, é um bando que não compensa de você acabar comprando, a não ser que você queira exclusivamente as variantes, porque você não vai estar lucrando nada, você vai estar ganhando a Jane Foster Tib, o Waterman Tib, que são lindas, realmente, incríveis variantes. É baratinho, mas como eu falei ali, tem conversões melhores de ouro por aí, de crédito também, que você pode acabar obtendo, vai de cada um, mas se você quer puramente créditos, então aquele bundle da Storm acaba sendo a sua melhor opção, porém, ele não é tão barato assim, o seu ganho é 500 de crédito, não vem ficha também, não vem ouro. Então, é um mês, realmente, talvez de, principalmente assim, resumindo, para quem gasta muito dinheiro, vai ser um ótimo mês, tem ótimas ofertas, para quem gasta moderadamente, acaba sendo um mês até que razoável, você pode gastar uns 100, 200 reais e conseguir um ótimo valor, mas para quem gasta pouco no jogo, eu acho que pode ser um daqueles meses que você segura. Pega aquela terça das fichas agora nesse primeiro de agosto, e depois eu acho que segura, sabe? A não ser que você queira uma daquelas ofertas ali de anime que eu comentei, se você quiser gastar o seu ouro ali, beleza, mas tem outras ofertas vindo aí, provavelmente, de outubro em diante, com ótimos recursos no final de ano, se você comprar esses bundles caros ou tiver sempre zerado, não vai conseguir as ofertas, depois não adianta vir aqui reclamar que o jogo só coloca bundles caros, se toda vez que aparece alguma coisa de 2, 3 mil, a gente está sempre gastando, né? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, eu espero ter orientado vocês de uma forma que vocês consigam aplicar uma boa estratégia na conta de vocês, né? O Marvel Snap, ele é um jogo que se você administrar direitinho, dá tudo certo, muito obrigado por terem assistido, não esquece de snapar o seu like, se inscrever no canal para mais Marvel Snap, e até o próximo vídeo, valeu, é nóis! E aí Legenda Adriana Zanotto